O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para de tudo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra a nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fumes, conscientizai-vos e apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário no Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis do direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indomentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos tiráquios não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou imbre Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, fedeu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é unulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, o único ser reincriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, o único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios e enganarão a muitas. Mateus 24, versículos 5 e 24. E eles vieram em meu nome antigo, Jesus, fizeram prodígios, enganaram e com o fruto da chantagem do dízimo e da venda de falsos sacramentos, compraram emissoras de rádio e televisão. Eu, meu Pai, para me diferenciar deles, me enviou com um nome novo, Imbri. Imbri é o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Imbri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Se alguém ainda não sabe onde está escrito que eu virei com um nome novo, está escrito em Apocalipse 3, versículo 12. Apocalipse 3, versículo 12. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos julgos dos falsos religiosos, dos grilões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livre os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa ou o ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim. Ensina a maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo, que eu escuto o meu Pai, que é em mim. Que a paz seja contorno, meus filhos. Como ela disse anteriormente, estamos em fase de experiência para ver a viabilidade técnica de diversificar o local de nossa apresentação. Com a bênção do Pai, podemos futuramente fazer algumas alterações. Que venham as perguntas. Pessoal, nosso chat está com problema, então façam as perguntas através do Facebook, tá? A primeira pergunta aqui, que veio através do YouTube. Inri, há muita polêmica sobre Maria Madalena ter sido sua esposa. Venho aqui com enorme respeito perguntar ao senhor se isso é mito ou verdade, pois sei que a resposta que o senhor vai me dar é verdadeira. Obrigado, Inri. Eu pergunto, pois eu não tenho muito conhecimento, e o senhor sabe que a mídia, muitas vezes, serve apenas para confundir. Obrigado, Inri. Capes, capes. Bem, meus filhos, é o seguinte. Desde que lançaram o livro Código da Vinci, que tem muitas coisas positivas nele, muita verdade, mas também tem algumas viagens na maionese. Então, eu vou explicar esse assunto da Maria Madalena uma vez mais. Inclusive, há muitos anos atrás, fizeram elaborar um filme intitulado A Última Tentação de Cristo, que eu tive que assistir para poder opinar. E sempre surgem novas celeumas, novas controvérsias, novas polêmicas em cima da realidade da minha vida adorinar. Então, para responder sobre Maria da Madalena, eu tenho que explicar algumas coisinhas que são fundamentais. Primeiro, o que eu estive fazendo dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não relata. Ela não relata, mas ela deixa uma referência no Antigo Testamento, onde diz que uma moça, uma jovem, dará a luz a um filho, que se chamará Emmanuel, comerá manteiga e mel, até que aprenda a separar o mal do bem. Isaías 7, versículo 14. Tenho que abordar esse assunto de novo para poder chegar na Maria Madalena. Então, dos 13 aos 30 anos que a Bíblia não relata onde estive, eu estive sim comendo manteiga e mel, que quer dizer, metaforicamente, experimentar o mal e o bem. A manteiga, porque ela era feita de leite coalhado, em algumas traduções antigas ainda vem leite coalhado, que é azedo, e o mel que é doce. Então, eu experimentei dos 13 aos 30 anos que a Bíblia não visou estive, e estava experimentando. Por esse motivo que eu tive que insistir que João Batista me batizasse, e só depois do batismo que pousou sobre mim o Espírito Luminoso, que pode chamar esse Espírito Santo. Então, santo, porque é um Espírito que não pega. Então, daí, desde então, comecei a minha nova vida, depois do jejum, que eu disse para os discípulos, animai-vos, eu venci o mundo. Por que eu disse que eu venci o mundo? Porque antes eu estava sujeito ao mundo, sujeito às fraquezas da carne. Mas depois que Deus me levou ao jejum e que eu fui batizado, então eu já não tinha mais as inquietudes, portanto, eu não teria como e nem por que casar-me com a Maria Magdalena. Então, o meu contato com a Maria Magdalena começou depois que eles iam apedrejar, e que eu, obediante ao meu pai, inspirado por ele, disse que aquele que tivesse sem pecado, que tirasse a primeira pedra. Porque eu sabia que todos pecam, porque eu havia vivido no meio dos pecadores. E compreendo que todos pecam. Então, quero deixar claro que não haveria a mínima possibilidade nem de eu ter casado com a Maria Magdalena, nem de eu ter vivido com ela maritalmente, e nem tão pouco como aquele filme que fizeram há uns 20 anos atrás, Uma Última Tentação. Porque a última tentação eu teria tido, sim, se eu fosse ingênuo, se eu não tivesse vivido as experiências, as fraquezas da carne, antes do jejum. E nesta encarnação tudo começou de novo. Tudo foi a mesma coisa. Até os 30 anos eu conheci todas as misérias do mundo. Eu não tenho nenhuma fantasia, eu não tenho ilusão. Eu não sou ingênuo. Porque eu conheci todas as misérias do mundo em 1979. Meu pai de novo me levou, até então eu era profeta de um Deus desconhecido, me levou ao jejum lá em Santiago do Chile, e lá ele revelou-me a identidade e me deu poder sobre a carne. Por isso que eu posso dizer de novo, eu venci a carne, eu venci o mundo. Eu não renunciei, eu tinha... Isso aconteceu. Eu fiz dia 22 de março, 31 anos, e em setembro daquele ano eu fiz o jejum. Quer dizer, alguns meses depois de eu completar, 31 anos. Quase mais ou menos, igual que a dois mil anos. Então, quero deixar claro que essas coisas, que vão sempre me perguntar de novo, já faz 30 anos que me fazem essa pergunta, eu sempre tenho a responder. Se eu não tivesse vencido a carne, se eu tivesse inquietude carnal, é claro que eu teria coabitado, teria ido para a Alcova da Maria Bataleta. Mas eu não tinha mais essas inquietudes. Então, por isso que, olha, ela cuidava de mim, até lavar o meu pé em público. Minha relação com ela sempre foi em público. Então, quero deixar isso bem claro, para não que eu precise de defender-me de há dois mil anos, que, aliás, há algumas pessoas, existem algumas pessoas que até duvidam que eu existi, em que pese agora o Sudário for ter o respaldo científico. Mas eu não tenho que me defender, nem de agora, nem de agora, porque a verdade é avassaladora. A verdade, ela penetra e não dá mais para sair. Vou aproveitar um ensejo para falar de um indivíduo que frequentou a Sousa em Curitiba durante muitos anos, e depois um dia ele foi abduzido pela igreja de pedir mais cedo. Escute bem, meus filhos, como é que procedeu? Ele frequentou muitos anos, se tornou benemérito. Aí, um belo dia, a mulher dele, mais alguns parentes, arrastaram ele para a igreja do pedido mais cedo. Ele ficou um ano lá na igreja. E eu cheguei a ver até a pessoa que o arrastou pela televisão e tudo. Aí, quando ele voltou para a minha casa lá em Curitiba, lá no alto do Boqueirão, eu perguntei para ele. O nome dele é Humberto Armando. Eu, até ultimamente não tenho notícia dele, mas, porque agora estou aqui em Brasília, na Nova Jesusalém, mas aí eu perguntei para ele, por que voltaste? Eu disse, você não estava bem lá, porque quem vai para outras igrejas, quero que fiquem felizes, que eu estou aqui só pelos descontentes, eu falei. Sabe o que ele me respondeu? Eu fiquei um ano lá, observando tudo, ouvindo o que falavam, aleluia, Jesus, Jesus tem poder, pegando, cobrando o tiro, tudo que estava lá. Eu percebi quantas pessoas estão enganadas, como eu estava durante um ano enganado. Mas ele me falou lá, crimejando, mas olha, mestre, quando a verdade entra aqui, disse ele, apaixonadamente ele falou, aí não tem mais nada que possa removê-la. E eu recebi a verdade que tu me despejasse sobre mim, disse ele. E esse ano que eu fiquei lá, eu olhava para um lado, olhava para o outro, e não via, não te via lá. Eu via quem se falava, fazia uns rituais, aleluia. Mas tu não estavas lá, disse ele. Essa recordação bela, se ele desenganou que Deus o tem, já era uma pessoa de idade, ele era um fiscal da Prefeitura de Coletiva, aposentar, se não desenganou porque sou um pai que sabe tudo, então que ele saiba que eu sempre o tenho nas minhas orações, vivo ou morto. Porque essa declaração que ele fez na frente de todos lá, foi muito sublime, foi uma prova, eu não preciso testemunhar, conte a bênção, irmão, conte a bênção, eu não preciso disso. E ele falou isso espontaneamente, de dentro dele, porque eu ainda vi por que ele voltou. Então é isso, meus filhos, aquelas pessoas, os seres humanos que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, eles ouvem a minha voz, analisam as minhas palavras e formam um juízo próprio, sem aceitar que ninguém interfira em seu foro íntimo. Eles não aceitam interferência externa, eles guardam sua personalidade, seu caráter ereto, não são vacas de presépio, assim são meus filhos. E é esses que me vêm ver, esses que eu amo dentro da lei da igualdade eterna, sublime, divina, sempre. Porque esses são os que meu pai revelou. É isto. Essa é a resposta então bem clara quanto a Maria Magdalena, que já reencarnou, que já cumpriu a missão agora nessa encarnação, e já desencarnou também. E agora a vida continua, minhas filhos. Tenho toda a minha paz. João Canário, Henri Cristo, quando nós criticamos alguém construtivamente, ou damos a nossa opinião, pode-se considerar que estamos a julgar? Ou seja, existe diferença entre dar opinião sincera, criticar construtivamente e julgar? Sim. Que o julgamento é uma coisa definitiva. O julgamento, depois que julgou, o juiz, depois que julga, ele não pode voltar atrás. Ele julgou. E aí tem-se aqui na terra, no âmbito terrenal, tem um juiz acima dele, que vai ver se ele errou ou não. E assim vai por diante, no regime democrático. Quando o juiz é divino, o julgamento foi feito, quando o juiz é divino, então a sentença é irreversível. Então agora, criticar, os bons amigos são aqueles que criticam. Os amigos sinceros são aqueles que criticam sim, que apontam as tuas falhas. Esses são os amigos sinceros. Agora os bajuladores ficam coniventes com os teus erros, elogiando os teus erros, e mais dia menos dia vão precisar te livrar deles. Agora os sinceros amigos dizem para ti, olha, eu sei que tu pode te ofender comigo, mas tu tem que estar errado. Aí você pode opinar, pode rever o que tu estás fazendo. Então é isso. Eu queria que tu relesse essa pergunta, porque parece que ela é mais que uma pergunta, e não quero completar. Henri Cristo, quando nós criticamos alguém construtivamente, ou damos a nossa opinião, pode-se considerar que estamos a julgar? Ou seja, existe diferença entre dar opinião sincera, criticar construtivamente, e julgar? Então está respondido, está respondido, que é, agora, no mundo atual, até um dia, já falei para um amigo meu, que um dia vai, vou aconselhar a escrever um livro intitulado O Mundo é dos Hipócritas. Já escreveu um livro sobre mim, e eu sugeri que ele escrevesse mais um, onde ele pode explicar como reina a hipocrisia no mundo. E no mundo atual, se alguém é sincero, ela fica geralmente isolada. Eu só não estou isolado, porque encontrei na minha longa caminhada sobre a terra algumas pessoas que amam a verdade. Então elas sempre voltam para mim. Mas se não, atualmente, falar a verdade, a verdade é uma fé terrivelmente perigosa, que ninguém gosta de vê-la solta por aí. Então, hoje em dia, eu continuo falando a verdade. Eu estou dilacerando amizades, criando polêmica, controvérsia, mas falo a verdade, porque é para isso que vim ao mundo. E daí, obviamente, me brindam um ostentoso, com nobre status de louco. Esse é o mais elevado status que alguém já me concedeu aqui na Terra. Eu digo louco. É sério. E daí eu respondo que sou, sim, louco de amor pela humanidade, que só por amor eu voltaria depois de ser crucificado, depois de todos esses anos, depois de saber, como está aí em Lucas 17, versículo 5, 25 a 35, eu seria rejeitado por minha geração. E nem é só por amor também. Não. Por amor à humanidade, sim, mas, acima de tudo, por obediência ao meu Pai que me rendeu a este mundo. Por amor a Ele, meu amor por Ele, se confunde com a obediência, com o imperativo de obedecer-lo, por causa da consciência que eu tenho dEle. E eu já encontrei com alguns ativos que balançaram quando eu falei sobre o Senhor. Balançaram e alguns disseram que vão repensar. Não precisa ser muito longe, em plena mídia nacional. Uma mulher disse para mim, olha, eu sou ateia, mas se um dia eu procurar Deus, se um dia eu vou buscar Deus, eu vou te procurar para que Deus me mostre como chegar a Ele. É, Luciana Gimenez falou isso. E eu sei que ela não sabe que sabe que Deus existe, porque pelos atos que ela pratica, às vezes, pelo comportamento dela, só que ela não quer adorar o Deuzinho que os homens fizeram. Isso que nem mãe. Ela está em busca da conscientização do Deus que fez os homens, o Deus que criou o Universo, o Supremo Criador do Universo. Bom, vamos adiante, que apesar que dizem que o sistema de perguntas não está funcionando, agora pode apresentar. Ah, voltou? Pois é, então, mas sempre que não funciona ali, que venha pelo Facebook, Facebook, etc. Fiquem à vontade. Luciano, bom dia, mestre. por que acontece o sonambulismo? Sabe, meus filhos, meu filho Luciano e meus filhos que me ouvissem, o sonambulismo é um fenômeno que muitas vezes é positivo. É. Muitas vezes ele pode, não muitas vezes, mas pode ser útil. se quem quiser me dar crédito de ninguém é obrigado, mas foi em estado de sonambulismo que eu fui fecundado há dois mil anos. Foi em estado de sonambulismo que José coabitou com Maria há dois mil anos e daí nasceu o filho de Deus, o filho do homem que vos fala. Então, quer dizer, ninguém é obrigado a crer, mas meu pai me revelou por isso que está previsto na Bíblia que ele até pensou em abandoná-la porque eu não sabia que foi ele que fecundou. É, leiam lá onde está escrito. Mas na árvore genealógica para surpresa de todos os carolas de todos os estúpidos que creem em abobrinhas na árvore genealógica de Jesus está bem claro lá, bem explícito que eu viria da linhagem de Davi e está bem explícito que quem veio da linhagem de Davi foi José. Está lá escrito assim, José da qual nasceu Jesus que ele que fecundou Maria por obra do Espírito Santo porque ambos estavam em estado de sonambulismo. Aproveito em cedo para dizer que uma mulher que tivesse relações carnais uma moça em estado de sonambulismo ela não lembraria de nada depois. Isso até os cientistas os psiquiatras psicólogos honestos e inteligentes sabem respaldar. Então quer dizer porque eu andei de bicicleta sonando imagina e uma vez nunca me esqueço que a Magdalena vim com a Magdalena que eu digo minha genitora desta encarnação me encontrou assim no corredor da casa com travesseiro. O que acontece? É o Espírito que sai do corpo? Um outro Espírito que leva? Não, 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 não. Depende de cada caso um caso. O Espírito que sai do leito e que está dormindo e esquece de separar-se do corpo. Entende? Ele sai e leva o corpo junto. Ele gosta tanto do corpo que não vai nem em sonho sair. Então ele leva junto. Eu andei de bicicleta eu enfim é um fenômeno eu considero inclusive um fenômeno sublino pelo menos no que eu vivi muitas vezes também o Espírito não está suportando o fardo que carrega durante o dia daí de noite ele vai descansando e dá uma olhada no mundo. Porque em verdade em verdade eu digo todas as noites exceto aqueles que não dormem todas as noites exceto aqueles que trabalham de noite então o caso deles fica para o outro dia todas as noites nós morremos ou treinamos para morrer todas as noites quando saímos do nosso corpo vamos para outro cidade outro estado outro país paramos com pessoas que nem conhecemos e nosso corpo está ali. só não coagula o sangue onde reside o Espírito porque resta um fio sutil invisível que fica conectado o eu maior sai e vai visitar outros países outras cidades outros lugares até às vezes presídios manicômios vai para qualquer lugar e volta horrorizado depois encontro eu tive um pesadelo essa noite o Espírito saiu e volta e lá fica só o eu menor que é que mantém vivo o sangue porque o sangue ele é vivificado pelo sopro divino e o sopro divino nada mais é que uma partícula do Espírito grande do Pai que é que dá vida aos habitantes aos seres que se movem sobre a terra mas ele tem dois como a energia elétrica é positivo e negativo ele tem dois 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 polios então o polio superior vai e o negativo fica para cuidar o corpo e o sonambulismo é quando saem os dois juntos ele leva o corpo junto porque se não sai e mora então leva o corpo junto depois da lei por isso que aconselho assim inclusive não acordar o sonambulo não acordá-lo bruscamente vê onde ele vai e tal e pronto eu uma vez andei de bicicleta dormindo e tem por que esconder porque a realidade minhas filhas esses mistérios do cérebro do neurosistema conectado com o plano metafísico são coisas fantásticas e que os ignorantes os que não tem acesso a isto até porque às vezes estudaram muito na academia não tiveram chance para receber manter aberto o canal metafísico que são aqueles que eu chamei de pobres de espírito que não estudaram nada quase nada e daí tem o canal metafísico disponível bem-aventurados os pobres de espírito o reino do céu será dele porque não tem espaço o espaço dele está livre para receber a luz isso não quer dizer que os estudiosos não inclusive eu amo os acadêmicos vou nas academias participo respondo tem vários convites inclusive em pauta mas o ideal é que o indivíduo estude conclua seus estudos acadêmicos mas não deixe que um feltro maligno de orgulho feche a porta do conhecimento quando ele concluir os estudos seja ele médico advogado ele tem que ter consciência que ele apenas e tão somente adquiriu a autorização do estado da sociedade para trabalhar com cobaias vivas que vão inclusive remunerá-lo essa é a realidade dez anos depois que um médico advogado um profissional de qualquer setor ele estará bem alto às vezes com sete anos às vezes até com três mas dez anos é o mais garantido que se ele tem vocação se ele nasceu para isto aí ele já está com o conhecimento ele olha para trás e diz meu Deus como eu era ingênuo como eu saí da faculdade ainda despreparado que foi só na prática que eu adquiri os conhecimentos empíricos fundamentais para cumprir a minha missão é isso aí esse é um assunto que vai longe mas por enquanto e quanto ao sonambulismo bendito sejam aqueles sonâmbulos que tem a proteção do Pai para não cometer nenhum desatino e se cometer também a morte não existe tem todos a minha paz pessoal vamos para um breve intervalo já voltamos voltando pessoal minha próxima pergunta é de Tiago Wagner Henri Cristo segundo um dos filósofos pioneiros da antiguidade vulgo Platão nós estamos no mundo imanente o que temos que fazer para chegarmos ao mundo transcendente? depende de filhos a maioria está no mundo imanente sim ou rastejante ou enfim para transcender tem que fazer algumas pequeninas purificações nos hábitos pessoais um bom começo por exemplo vai deixar de comer cadáver nada contra o necrófago nada mas deixar de comer de cadáver seja cadáver de galinha de porco é deixar é um começo já é um começo além de que vai fazer bem para a saúde que hoje em dia os animais são alimentares com hormônios certo? bom aí depois tem que começar a reavaliar a escravidão da matéria é o segundo passo começar a analisar se tu não fica comprando porcaria para botar dentro de casa só porque és abduzido pela sociedade de consumo pressionado comprar só o que é necessário deveras para ti já é um outro passo outro passo também discernir o que que é luxo é um bom passo também o luxo é o desconforto excesso de conforto luxo é excesso de conforto que gera desconforto até eu conheci o caso de uma mulher que era uma sala tão bem incrementada ela construiu uma casa era uma sala que era a sala de jantar dela e tal e que ela como dona da casa não ia lá só ia fazer faxina estava lá a sala luxuosa a sala mas que era um desconforto que aquela área ali ficou inútil para ela porque ela achava ela tinha uma idolatria tão grande para aquela sala que ela nem sequer desfrutava esperava umas visitas nobres que nunca chegavam para o pagana sala isso é o excesso de conforto que é desconforto hoje em dia mesmo eu sei que alguém agora eu vou pegar pesado porque alguém vai ficar muito chateado com o que eu vou falar você entra num veículo hoje em dia olha bem se não dá para repetir um pouco se entra num veículo hoje em dia se tu queres por exemplo abrir a janela do veículo tu tem que esperar que o motorista que é teu motorista entre ele está botando gasolina pode ir ligar a chave da inicia para tu poder abrir a janela porque luxuosamente a tua janela é automática ela só funciona quando a chave da emissão está lá então eu que sou velho antigo sou mais antigo de todos os macacos que já existiram o primeiro que veio sem rabo eu já preferia que as fábricas de automóveis continuassem fabricando pelo menos opcionalmente que eu abrisse a minha janela a hora que eu quisesse pegar assim e fazer assim e abrisse e não eu tenho que esperar meu discípulo motor se sentar no carro colocar a chave na emissão porque ele foi abastecer para daí poder controlar a minha janela isso é desconforto é luxo excesso de conforto que é desconforto mas claro tudo bem eu sei que muitas vezes os jovens devem estar querendo o meu corpo quando eu falo uma coisa que eles gostam das coisas de automatizar e antigamente se acontecesse algum peripaque em algum sistema de energia elétrica ou de claro eu amo quer dizer claro que eu amo a net amo todas as invenções que Deus deu para eu poder falar nesse instante no computador mas eu não posso deixar de constatar que somos hoje escravos do computador se você estiver num aeroporto e dá um pipaque no sistema você vai ficar sentado horas no aeroporto esperando para voar porque não pode porque o computador proibiu ter de voar isso aí é assim eu já vivi isso é claro que eu continuo eu prefiro no caso do computador da era da informática que é uma coisa que meu pai já me avisou há dois mil anos quando eu voltar todo o olho me veria e é óbvio que através do computador todo o olho me vê no monitor e que é também que eu veria sobre as nuvens que é óbvio que através do avião que eu sobre as nuvens voarei todo o planeta mas tem algumas coisinhas que inventam que é desconfortável e que foram inventadas em nome do luxo então a simplicidade meus filhos é a última estação da sabedoria busque isto e comece uma nova vida e daí sim tu podes transcender mas tem muito chão muito chão te espera meu filho para tu poder acessar o canal da metafísica o canal da transcendência como me perguntas esse é um discurso curtíssimo que eu dei porque esse assunto eu poderia falar o dia inteiro o mês inteiro o ano inteiro porque uma coisa está ligada à outra é o contexto do cosmos que me fez esta pergunta tenha minha paz João Henri o senhor pode falar sobre os dons artes como música dança teatro canto etc e se há problemas em ouvir canções ou ver filmes de cantores e atores que já desencarnaram não ao contrário por exemplo a música clássica ela é clássica porque porque ela não morre é uma música que atravessa os séculos as coisas boas atravessa os séculos é por isso que o artista se esforça tanto é inspirado obviamente para fazer uma coisa para ele não morrer Johann Strauss Litsky Tchaikovsky Beethoven são todos seres que estão vivos estão vivos o corpo dele baixou a sepultura mas eles estão vivos não quero cometer justiça tem Litsky tem Bach eu amo música clássica todas as músicas que tenham significado a popular também só que em resposta a sua pergunta deve sim desfrutar imagina se uma pessoa que faz mais de um século que morreu e continua te fazendo bem te ajudando a dormir te alegrando o coração tu queres coisa mais fantástica do que isto às vezes a pessoa estava aqui ninguém dava valor para ela e daí ela deixa uma obra que os teus tataranetos vão desfrutar inclusive pode perguntar para ver que uma obra mais importante que o ser humano realiza na terra não é reproduzir filhos não contribuir com a genética a mais importante obra que o indivíduo realiza na terra é deixar algo para a posteridade a exemplo das músicas que elas não morrem as boas as inspiradas músicas não morrem e nas outras artes a mesma coisa por favor essa última outra qual era a outra dança teatro canto é canto mas já pensou tem canções maravilhosas para mim tem algumas canções que nunca vão morrer às vezes canção singela emitida por uma cantora que já morreu se não me engano a série mundial já está quase no final da viagem mas a música que ela cantou era tão bonito faz tanto bem escutar na violeteira por exemplo que os jovens deviam escutar para ver como é bonito como era sublime a forma que inspirados faziam música tem outras tem outras tem aquela da eu não vou cometer injustiça inclusive Vicente Celestino que pede ter cantado as músicas de idolatria também um excelente cantor os jovens os jovens os recentes cantores da atualidade o Rupert Carlos então é que todos quase todo mundo ama e aí por diante então não a arte e o teatro o teatro também o teatro ele é o um ator teatral um competente ator teatral ele poxa ele faz ele alimenta a alma do povo ele faz aquilo que o povo queria fazer e não pode ele representa tudo aquilo que o povo queria fazer ele desperta o artista adormecido de cada um por isso que as pessoas vão no teatro ele realiza todos os gostos tudo aquilo que as pessoas queriam fazer agora também vamos não podemos extrapolar hoje em dia a arte está meio tem uma parte muito comercializada mas tudo bem a arte é arte em Curitiba uma vez uma organização concernente ao teatro veio me pedir autorização para tirar uma foto minha grande de tamanho gigante para colocar em todas as esquinas de Curitiba mostrando que eu prestigiasse o teatro eu Deus não me deu o dom de artista mas eu amo a arte mesmo a arte da dialética não é para mim uma arte porque eu dependo sempre dele então eu não sou um artista porque o artista é um indivíduo que incorpora uma peça tem muita gente que não sabe já que falou de arte eu vou explicar como é que esse personagem nasce já que é uma coisa de interesse de todos tem muita gente que não sabe por que que uma novela começa chocha os artistas estão tudo meio moles e depois começam a empinar o nariz começam a desempenhar o papel deles a contento e alguns não conseguem nunca e até são variados para fora por que isso? e como o artista é competente na hora que o escritor escreveu a novela criou os personagens do nada em geral os personagens criados são personagens da imaginação do escritor que também já é uma peça rara o escritor de novela aos olhos do povo é maluco que ele produz maluquismo produz loucura produz crimes assassinatos etc ele é obrigado por produzir o povo para mexer o povo então o que que acontece por que que uma novela no início o artista está meio frouxo e depois ele vai serguendo o nariz ele vai se empinhando e ele vai interpretar o melhor simplesmente meus filhos por que mesmo um discurso gaguejante pode fortalecer uma língua débil por que o artista no início da peça ele está bem dizer sozinho ele e aqueles que estão ajudando a fazer o trabalho ali que está sendo gravado mas depois que o capítulo foi para o ar se o povo gostar da história depende tudo também da história o povo sentir atração pela coisa e daí o povo começa a vibrar a favor daquele artista ou daquele ou daquele outro e daí o povo é que vai criar o espírito temporário transitório do personagem é o povo aí o povo cada um que gostou da interpretação do artista ele envia uma faísca da energia dele para lá e vai criando o personagem aí o personagem vai ter vida daí desta vida que o personagem obtém vindo do povo é que o artista se destaca ele fica mais estufado ele fica mais energizado e daí a coisa anda e se o artista por acaso foram muito o formosal ou era aqueles que já cheguei e o povo percebe que ele não merece estar ali o povo varia ele dali ele pode até ficar doente aí o povo emite energias não muito gracinhas e daí o artista é capaz de ter esse arranjo já perceberam que eles fazem pesquisa na república e o personagem morre no acidente porque o ator está ali o autor está ali com autonomia para decidir o destino de cada personagem daí de repente ele programa um acidente para aquele artista para ele sair de cena porque ele não deu conta ele não despertou o interesse na pesquisa de opinião pública o público não gostou daquele papel porque o autor o escritor mata o personagem que interessante era isso para falar era muito longo mas só para verem como é que se cria como se nasce porque o artista na expressão contemporânea da palavra ele é uma espécie de médium só que ele não incorpora um espírito digamos uma alma penada um espírito que está carecendo um corpo e sim ele lentamente é possuído por um espírito transitório que é montado pelo povo que é um pedacinho de energia de cada telespectador monta o personagem quem quiser entender entenda quem quiser raciocinar raciocine quem quiser dar crédito ao que eu faço aproveita faça bom proveito nada contra os que não compreenderem nada contra aqueles que porventura vão dizer olha aí está vendo loucura que absurdo personagem fulano e tal a chiquinha da silva ela existia sim mas só que para dar vida ao personagem carece a energia emanada do povo bem-vindo Adelino de Santin Júnior Inri sou ateu sinceramente Inri você acha que aquele que você chama de pai me condenaria ao inferno por não achar nenhuma evidência suficientemente boa e por ver muitas pessoas carregando a palavra de Deus acho tudo isso um conto de falas sabe o nome dele Adelino de Santin Júnior Adelino é o seguinte tu estás certíssimo e o Senhor jamais te condenaria a fogo nenhum a fogo de inferno nenhum até porque o fogo de inferno só está na cabeça daqueles que estão violando a lei a cabeça vira o inferno e o Senhor jamais te condenaria porque por enquanto tu não conseguisse vislumbrar o inefável o infinito porque Deus não é alguém que pode se pegar com a mão Deus é um espírito um grande espírito que inclusive habita o teu corpo ele é que vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue mesmo que tu não sabes a hora que ele desprezar um dedinho teu um dedinho esse dedinho vai necrosar porque o teu sangue vai coagular ali para tu começar a raciocinar mas eu amo os ateus porque os ateus como eles eu posso conversar porque eu fui ateu eu posso compreender os ateus e amo-os porque eles têm mais chance de descobrir Deus do que os fanáticos escravos das religiões os encabrestados porque o ateu tem a cabeça livre ele está enquadrado naqueles que eu citei há dois mil anos bem-aventurados os pobres de espírito o reino do céu será deles porque são aos olhos dos donos das igrejas aos olhos dos donos dos cabrestos os ateus são pobres de espírito mas quando eu falei isso metaforicamente falei porque ninguém é pobre ninguém pode ser pobre de espírito quando está vivo porque para estar vivo tem que ter o espírito de Deus animando cada célula do corpo e cada partícula do sangue ao contrário ele coagula o sangue é a residência do espírito por isso que os judeus têm cuidado com não comer sangue tem toda uma uma filosofia em cima disso então em verdade meu filho ateu eu fui dos dez aos trenta anos eu era profeta de um Deus desconhecido eu falava do cosmos a quem chamava de pai mas não aceitava esse deusinho que nem mãe esse deusinho das igrejas não, não não falava rigorosamente contra esse deus até que ele se revelou para mim em Santiago do Chile quando jejuei e disse eu sou teu deus eu sou o deus de Abraão de Isaac eu sou teu senhor deus e tu és o meu filho o primogênito o mesmo que crucificaram e me mostrou como num filme o meu passado e disse que não tinha nenhuma vantagem de ser o primogênito e que me mostrou desde os tempos de ameba vindo da água para depois me tornar um repte rastejante para depois me tornar o primeiro macaco que veio sem rabo essa hora os carolas devem estar assustados devem estar dizendo poxa agora está a prova que ele é louco ele disse que é um macaco sim eu sou o primeiro macaco que vim sem rabo e eu sou o Adão ao mesmo tempo sem contradição porque o Adão foi feito de barro de argila e o que a minha mãe comeu quando ela estava formando-me no ventre se não foi argila semente que vem da argila frutas que vem da argila tudo o que comeis na vossa mesa vem da mãe terra argila e atenção lá meus filhos a mãe terra continua pacientemente esperando os seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação portanto caminhais sobre ela com respeito e consideração lembrai-vos de que a argila disse ao oleiro que a trabalhava não me maltrates porque um dia já fui como tu lembrai-vos todos vós sois argila e 70% água bebe o que bebês bebam água saudável água limpa para que o vosso corpo seja limpo e no mínimo dois litros por dia para renovar as células porque aquela água que tu tomas se pensas equivocar ela vai direto para o canal da urina não ela vai expelir a urina que está dentro da tua célula que já virou a urina então no amanhecer a primeira coisa tem que fazer um compasso de água para limpar o estômago e para começar essa limpeza interna para que as células se renovarem e começar uma nova vida um bom dia um novo dia e eu vejo pessoas de idade que não tomam água e eu repreendo-as severamente porque as tem que tomar ah estou com preguiça água não estou com sede água não se toma só quando tem sede tem que se tomar considerando que assim como o corpo carece ser lavado por fora muito mais precisa ser lavado por dentro tenho dito Ângelo Gomes bom dia gostaria de saber o nome do Cristo em aramaico já que não existia a letra J no alfabeto volte no tempo já fez a regressão meu filho se não fez fácil vem lá me perguntar dois mil anos atrás que eu te responderei o nome do Cristo em aramaico Yesus não é isso Yesus mas eu não vou me dar o trabalho agora de falar difícil não esse é uma história meu nome é Inri oficialmente Inri Cristo oficialmente nos documentos passa por tudo de acordo com a decisão do Igreja Tribunal de Justiça do Estado do Paraná então quer dizer que agora quanto o nome não querendo ofender mas só porque saber que o nome Cristo em aramaico se existiu tradução se existe eu desconheço porque há dois mil anos me chamavam já Cristo que quer dizer o ungido na tradução do grego e Messias quer dizer Cristo também então quer dizer agora em aramaico é a primeira vez que me faziam essa pergunta e eu falo no neo-aramaico gostaria de saber como é o nome de Cristo no neo-aramaico só posso responder o nome do Cristo em neo-aramaico é Cristo que eu falo o neo-aramaico que é português e falo mas o português castiço daqui eu não uso não falo farmácia com PH isso aí já é demodê isso já é passado isso é o português do Portugal eu falo português daqui da terra que meu pai me deu como berço Felina Pessoa Henri, bom dia gostaria de mais informações sobre a petição forte abraço a todos petição? petição? bem, então diz aqui a minha assessoria que a Lisuz já informou para ela essa pergunta pula pronto Raul bom dia gostaria de saber sobre o milagre de água e vinho pode acontecer que uma pessoa que não tem um viés mística possa adquiri-lo com o tempo? interessante Raul Campos pode adquirir todos os dons de Deus de acordo com a conveniência cósmica para fazer água virar vinho isso aqui é uma coisa que aconteceu e só pode acontecer quando o Senhor manda e o que que acontece bem? tu toma um copo de água e ele tem gosto de vinho então dentro do teu cérebro a água vira vinho e esse fenômeno pode ser de massificação pode ter todos tomando água que tem gosto de vinho isso aos olhos dos buscadores de milagre dos hipnotizáveis acredito dos hipnotizáveis e dos buscadores de milagre eu já assisti fenômenos na minha caminhada sobre a terra fantásticos incríveis incríveis mesmo eu vi então aí está inclusive aproveito quem seja já que fez sabendo de vir vir vinho então tem muitas metáforas a bíblia é um livro de letras mortas repleto de fábulas metáforas lendas e é óbvio que no meio de tudo isso metaforicamente está a lei de Deus por isso que eu sempre digo que ninguém deve abrir a bíblia sem antes pedir ao pai o dom de compreender o dom da assimilação de suas coisas ao contrário se alguém ler a bíblia ele vai ao pé da letra vai se tornar um assassino qualquer pessoa que lê a bíblia ele vai ao pé da letra é um assassino impotenciado porque ele vai querer no mínimo fazer o que Jesus lhe fez matar por atacado então tem que buscar no pai a compreensão o significado de cada ato que foi praticado na bíblia e se foi praticado tem gente que até hoje pensa que o Jó naquela encarnação depois de estar já um um cadáver irreversível teve tudo de volta tem muita gente que pensa isso porque levou a bíblia ao pé da letra Jó teve tudo de volta sim muito melhor mais riqueza sete filhas maravilhosas tudo que ele podia receber de volta mas na encarnação seguinte é e tem gente que pensa até hoje então tem muita gente que confunde e outra coisa se levar a bíblia ao pé da letra quem leva a bíblia ao pé da letra comete um grave pecado contra Deus gravíssimo pecado quem leva a bíblia ao pé da letra passa a crer que Deus erra e que Deus se arrepende eis aí um grano uma grande prova que não se pode levar a bíblia ao pé da letra sem pedir a ele o dom da compreensão Deus jamais se arrepende porque jamais erra e na bíblia está escrito que ele se arrependeu do dilúvio e que se arrependeu de criar os homens então que alguém leve a bíblia ao pé da letra vai começar a crer num deusinho de gesso de barro que aliás nem errar não pode errar que o deusinho de gesso ele é inerte ele é mudo surdo a estátua por ser cega não pode ver a miséria a desgraça do povo por ser surda não pode ouvir o clamor do povo por ser muda não pode interceder junto ao meu Pai Senhor e Deus a favor de quem quer que seja tampouco proferir palavras de bênção pensem nisto então o Deus que fez os homens o Criador Supremo o único ser incriado o único eterno o único ser digno de adoração e veneração o único Senhor do universo não erra e não dá pra tocar nele não dá pra palpar ele ele é inefável e é onipresente olha o tamanho de Deus ele é onipresente logo ele está em todos os lugares procurar e olhar para os céus e ver as estrelas a Via Láctea as galáxias o mar infinito com suas maravilhosas ondas a selva floresta com sua vida abundante os habitantes da terra ele só ele que vivifica tudo isto e não pensais orgulhosamente que Deus vivifica as vossas células e vosso sangue eu sou Deus vivifica eu Deus é onipresente está em mim não porque ele vivifica também os animais que se movem sobre a terra que também são animados pelo sopro divino ah ignorantes vão blasfemar bastante agora vão xingar ah não é supremazia minha só eu posso só eu sou feito a imagem e semelhança de Deus sim está na Bíblia que foi feito o homem a semelhança de Deus e a imagem por quê? porque o homem é vivificado ainda temos que blasfem quando diz que quem me vê vê meu pai pensando que eu estava dizendo que eu era Deus quem te vê vê meu pai também quem vê o animalzinho do mesco que está na tua porta vê a vida de meu pai que nele está que graças a isso ele vive a anda o gato o cachorro até o rato que pode vir roer a sola do teu sapato é animado pelo sopro divino cada ser que nasce quando ele nasce se ele não recebe este sopro divino ele não se move ele é chamado de nascido morto bom esse é um assunto que vai longe como o relógio está me avisando e tenho aqui também cuidados que estão aqui ter a minha reunião que hoje é sábado com a família e que ainda tenho que dizer finalmente as outras perguntas ficarão para o próximo programa finalmente dizer a todos os que me ouvem que na luz de meu pai Senhor e Deus que é em mim continuo amando sem exceção todas as escrituras que se movem sobre a terra obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente na medida em que se desiguala vou pedir ao pai para todos e no próximo sábado continuamos continuamos as perguntas vêm e as respostas também eu sei que às vezes alguém diz mas o índice se alonga muito na resposta nesses quase 40 anos aliás 43 anos que eu tenho de vida pública 30 que eu me revelei à humanidade em geral na mídia eu não posso responder a contento conclusivamente mas aqui na casa do meu pai eu possa e que eu responda 4, 5, 6 ou 10 perguntas em um programa mas pelo menos eu respondi completamente e se alguma pergunta ficou dependente não foi conclusiva eu mesmo peço que me perguntem de novo digo ai eu falto compreender isto que eu explico o importante que os seres humanos consigam assimilar o que falam agora eu vou pedir ao pai lembrando todos da conferência dos bem-eméritos não importa de que país estejam que mesmo que eu peço na minha língua todos serão abençoados o pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo bem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua e tua glória para tu sempre o pai que o paz seja o Deus tenham uma excelente semana pessoal até sempre tchau tchau